O filósofo italiano contemporâneo, Franco Berardi, fez uma palestra que eu considero muito significativa no Centro Psicanalítico de Madri e o título da palestra é O Mal-Estar e a Felicidade em Nossa Época, obviamente aqui em tradução livre. A palestra é muito significativa, trata de uma série muito grande de temas relevantes, por demais, na organização da vida contemporânea e, portanto, para facilitar a audiência das pessoas, porque nem todo mundo tem tempo para ficar ouvindo palestra de mais de uma hora e meia, mas de toda sorte, para facilitar a vida de vocês, a audiência, eu fiz cortes, cada corte com um grupo temático específico e eu passo aqui a apresentar esses cortes. Vou deixar, evidentemente, na descrição do vídeo, todos os créditos da palestra original e também o assunto de que cada corte especificamente trata. Eu espero que vocês gostem e indico, já para finalizar, que esse esforço é um esforço de curadoria de conteúdos digitais no YouTube que eu venho empreendendo aqui no canal, ok? Abraço para todo mundo e até uma outra oportunidade. Marshall Lecler, que não era um psicanalista, mas que havia entendido muitas coisas, em um livro de 1964, um estando em media, diz uma coisa que, quando a Ereida se abriu um novo horizonte, diz que quando a tecnologia comunicacional passa da forma alfabetica, sequencial, à forma eletrônica simultânea, o cérebro humano, a mente humana sai da dimensão crítica e volta à dimensão mitológica. O que está dizendo, McLean? Está dizendo que a compreensão crítica dos signos é algo que se pode manifestar, verificar, quando os signos se apresentam de maneira sequencial, lenta, discriminável, analisável, quando a mente do homem moderno, do borghese moderno, se encontra com o texto, com uma exposição sequencial de material semiótico que pode ser analisado, interpretado de maneira crítica, crítica significa discriminação entre verdadeiro e falso, discriminação entre o bom e o humano, quando a exposição da mente à infosfera se faz mais acelerada e infinitamente acelerada, como passa ao interior da comunicação eletrônica, a este ponto a mente crítica não funciona, para de funcionar, qual é a novedade que temos que elaborar? E por quê? Porque a este ponto a semiosis não atua como comunicação de signos interpretáveis, atua como bombardeio, como tempestade de merda. E esse é o problema, o problema não é bom. Mas a buddha, desde a forma psicoanalítica de interpretação, temos que tomar em conta a dimensão neurologica. Eu acho que isso não é só um problema da terapia ou da compreensão de Alzheimer, é um problema de compreensão de a perdida de capacidade crítica e secuencial da mente humana em seu conjunto. Lola. Lola, muito obrigada. Siguendo com o último que estamos vendo, você pode pensar que não existe, nesta aceleração, nesta bombardeio, capacidade de fijar a experiência, de marcar a experiência, porque não há capacidade narrativa de dar conta do bombardeio. E quando não há experiência, poderíamos dizer que não há nada que expressar. Quero dizer, no mundo que você definiu, a capacidade infinita de expressão, resulta que a mutação antropológica do sujeito contemporâneo faz que sejam sujeitos mudos, que não tenham palavras para expressar, porque não há experiência que expressar. E nessa aceleração. Isso é muito interessante. Estaria de acordo com isso? Não estou pensando, mas me parece muito interessante. Eu tenho ido há dois dias. E aí o pânico. Porque Paul Viliro, Viliro dizia, a transformação do medo em angústia, que tem que ver com o que estamos dizendo. Quando ele falava do medo, dizia que na edad média, o senhor feudal fazia que os campesinos vinham ao castigo, havia um ente protector, e havia um medo concentrado. A amenaza de hoje é a céfala. Não existe, não tem que ver com a céfala, sem a testa. Não há um inimigo identificado. E então o medo, que se traduziria na fobia, se convierte em angústia. Isso significa que o medo é angústia. É angústia, é puro pânico. Igual a nível interno, porque não há uma experiência simbolizada, não há capacidade de simbolizar a experiência, porque não há experiência. Não sei se está ligado a todos os cientistas. Não há experiência que se pode significar, não? Simplicada, exatamente. E, por tanto, não há construção identitária, não há memória, não há capacidade expressiva. Hace dois dias, eu leí do um artículo, um breve ensaio, de um, de um, não sei, de um periodista, britânico, que se chama Sam Criss, um tipo muito interessante. E, um dia mesmo que eu leí do seu ensaio, no Facebook, ele explodiu, 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 uma polêmica sobre um caso de um acoso sexual, de violência, um caso que não, que não conciaia, é muito estranho. mas o texto que é leído não importa se é é um tipo que tem 30 anos e no dia de seu cumpelhão escreve um artigo que o título é Teenage Bloodbath Baio de sangue dos teenagers The Decade The Past Decade in Review um artigo genial onde disse eu sou um millennial tenho 30 anos nunca vivido não existiu me dou conta de fato que o efeito principal da tecnologia digital falando por exemplo do cinema ele fala muito de películas contemporâneas Star Wars The Irishman e muitas coisas há muitas coisas mas o carácter general das coisas das que falo é que não há nada de novo não há experiência a experiência desapareceu e por que? ele se pergunta um pouco e por que? a resposta é allá porque a instantaneização da experiência significa uma cancelação da experiência da experiência se volta em um océano de fragmentos estimulatórios não há história não há narração não há continuidade não há vida em um certo sentido o artículo de São Macri é muito forte porque é como um artículo desesperado que diz hoje comunico que a minha vida foi como a simulação de uma vida é a dizer uma experiência sem experiência que eu diria há atos como? não há vida o que não significa que não há atos sim não há atos e também há muitos atos há muitos muitos atos mas não há vida mas não há atos me vem na cabeça que como diz Heidegger é a palavra experiência há a morte há a relação com a morte ex-perir perir não significa morir e ex-perir é morir a partir de vivendo morir ex- é o movimento desde um lugar que é o lugar da vida através de esta de este caminho se muere mas se muere verdadeiramente e Sam Cris nota que o tempo foi borrado não há o tempo não há a morte e Robert De Niro em The Irishman ele tem 75 anos mas na película tem a cara de um de 30 e todos os exemplos que Sam Cris propõe são exemplos de cancelação da experiência da experiência do tempo se reduz a uma constelação de fragmentos puntuales não é tempo não é experiência muito interessante mas Obrigado.